Ele é um potrinho ainda, mas vendo assim ele está apresentando um ótimo futuro. Parabéns ao proprietário. A setilinha do animal que está em segundo, mas os três animais são muito próximos entre si. Realmente são pequenos detalhes e que se alguém por acaso inverteça essas posições, estaria correto também. Só que hoje como julgamento é momento, está tudo perfeito. Parabéns ao proprietário. Está sem placa, pode ser seu. Bonito ele. Aqui não vai sair muito, gente. Muito bonita. Olha que linda, pessoal, que linda essa roda. Os aros, tudo. Olha. Deixa ele. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. O que é o conforto pessoal? Bem bonito. O design, o painel bem bonito. Bem bonito. Muito bom. Acho que eu consigo filmar assim, vamos de perto. Isso. Bonito esse aqui. Hum? Chum. Deixa eu ver se consigo mostrar o interior. Consegui. Uhum. Olha que bonito. Hum. Uhum. 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 Tem gente atrás, eu não posso filmar muito. Não dá muito se vir. Eita lá. Um cavalo. Um gato, mano. Um boi, uma vaca. Ah, ainda tá aparecendo. Cabinado. Tem cabine, tem capota na parte de cima. 50 e 90E. Era... Tive lançamento há pouco tempo, se não me engano. Vamos ver. Vamos ver. Marcha lateral, que facilita a manobra. Uhum. Deixa eu ver. Uhum. Isso daqui é 880. Acho que é. Vamos ver. Mini coletadeira. Vamos confermar aqui. Uhum. Uhum. Bonito. Hum. Ó, ao menos tem a capota, pessoal. Não é cabinado, por enquanto, mas tem a capota. Pode subir, não. Não. Muito. Vamos subir. Vamos mostrar aqui. Ó. Gostei. Achei show. Eu acho que é o 880. Uhum. Mostrar o traseiro. É o 880. É essa aqui, exatamente. Achei. Sou apaixonado por essa máquina. Achei legal. Não tem nada de agricultura, mas acho muito show ela. Não desperdiça quase nenhum grão. E a mini coletadeira. Deixa eu botar por aqui. Só um show. O pessoal reclama do preço. Eu não sei quanto está aqui, mas geralmente está aqui em faixa de 500 mil, 600 mil. Tem por menos, tem por mais, né? Eu acho legal que o pessoal... Alguma máquina maior, ela seria um milhão, um milhão e meio, né? Esse aqui é mini, é bem legal. Pode ir lá por ela, eu acho muito legal. Uhum. 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 Tô foco, hein? Felipe. Uhum. Olha o show. Uhum. 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 Even do. Eu vou pegar muito bom. Eu peguei aquela parte ali, a gente está dando uma pincelada muito, muito breve, tem gente que eu não posso filmar muito. Eu não posso filmar. 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 O que é isso? O que é isso? Ótimo. É assim, ó. Tem men-se-mães. Só que tem filhote com rosto e chimps. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Tchau, pai. Tchau, vai embora. Só que colo, vai embora. Nossa. Ai, bebê. Essa é bem grande, pessoal. Bem grandona essa. Olha aí. Agora ganhando prêmio. Prêmio duplo. Um. 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 Essa aqui é um ponto menor. Não, não tá virada pela imagem. Faz cumprimento. Um. Foi, прям eu só comprava na nação. Um. Um. A gente já usou um stompesta. Como ele tira. Hum 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 hum. A CDN Canoto de Novela Ria Mata. Expositor Luiz Arnuto Vazabroca. Expositor Gilva. Teixeira. Municipio de Rio Grande. Box 11. Que bonita. Bonita não. Que bonitas. Bonita, bonita. Ah tá vindo um ó. Bonita. Bonita.